A Rússia estruiu em São Petersburgo um navio quebra-gel militar, facto inédito em 45 anos, reflexo das ambições do Kremlin no Ártico. O navio Ilia Murometo tem uma força de tração de 6 mil toneladas e mede 85 metros de comprimento. A construção de outros dois navios idênticos deverá iniciar-se no outono.